Oi gente, tudo bem? Eu vou começar esse ano mostrando as artes que eu fiz durante 2017. Esse ano foi um ano bem pesado pra mim, mas durante esse tempo eu andei reparando que eu não usei sketchbook, apenas folhas soltas. E eu achei que isso nunca fosse acontecer, mas aconteceu. E eu não vejo isso como algo ruim, eu vejo isso como algo bom, porque ao meu ver, quando você usa folhas soltas, acredito eu que você se sinta mais leve, mais livre, mais solto. Ou é algo que eu acho que eu sinta ou que eu queira sentir, não sei. É bom, claro, deixar tudo juntinho, compilado, argolado, né, um sketchbook com capa dura ou com argola, mas acho que vai de cada um, e com o tempo também, acho que cada hora a gente sente de um jeito, né. Então, pra quem anda me acompanhando nas redes sociais, no Instagram principalmente, eu comentei no Stories que meu amigo tinha ido nos Estados Unidos, porque eu fui visitar a mãe dele e tal, e eu pedi pra ele comprar pra mim quando ele fosse pra lá, porque óbvio, sai mais em conta. E eu queria testar esse Arches, que é um papel 100% algodão profissional, satinado, que é prensado a quente. Porque eu já testei o da capa verde, que é aquele que tem textura e é prensado a frio, que eu demorei um mês pra eu acostumar, mas é uma delícia, bem as pessoas falavam mesmo. Se você não entende nada de papel 100% algodão, eu já fiz um vídeo sobre isso, é só você clicar aí em cima, aqui ou ali, não sei, você vê, você vai entender mais sobre os papéis. Aqui no Brasil, um bloco às vezes custa 200, 300, é bem caro mesmo. Então, se você tá começando, você não precisa comprar um bloco 100% algodão. Se você realmente trabalha, você vende trabalhos, aí tudo bem você comprar. Porque material de aquarela, a gente sabe que aqui no Brasil é caro por causa das taxas, muitos materiais de aquarela são importados, né, então fica caro mesmo. Então, realmente, só quem trabalha, vale a pena e tal, e se você tá começando, acho que não vale a pena. Tem também o bloco da canção Mulan do Hua, que é mais em conta, que também é 100% algodão. E aí é só vocês pesquisarem pra vocês verem a diferença, né. Mas enfim, resumidamente. Eu não acho que eu fiz muitos desenhos pra acabar com o sketchbook inteiro, por exemplo. Eu fui no meu ritmo, no meu tempo, fui fazendo quando eu senti a vontade, pra eu não me pressionar, pra eu não me cobrar, e depois me sentir culpada. Porque como eu estava num processo de aceitação com depressão, eu precisava de coisas mais leves. Então, fazendo no Arches pra ver como é que funcionava, como era, pra eu lidar com o tempo que ela seca no papel. Porque o satinado, né, o papel prensada quente, ele não tem textura nenhuma. Então, logo que você coloca a tinta, ele já suga a tinta e marca a mancha mesmo. Então, ele é bem diferente daquele papel prensada frio, tipo um canção moval, um canção universitário, que ele demora um tempo e mancha ainda. Faz uma mancha degradê gostosa. Como, né, Arches é caro, a gente usa os dois lados, né, pelo amor de Deus. Vamos economizar, fazer um consumo consciente, né, porque, né, dinheiro não cai por aí. Então, eu testei bastante coisa, tanto movimentos de pincel, pressão, que eu aprendi também com uma aquarelista americana muito fofa pelo Instagram, eu já falei dela aí pelo canal. E também tem esse vídeo que eu fiz recentemente sobre canais gringos que você pode aprender a aquarelar. É só clicar aí em cima. Essas flores vazinhas e tal, entrou pro meu calendário 2018, que eu estou vendendo na minha loja online. Caso você queira comprar, é só entrar comigo em contato pelo Instagram, pra conseguir mais informações e pra eu poder mandar pra você por correio. Essa flor também eu aprendi num canal de uma coreana e eu nunca fiz flor assim, eu aprendi com ela. Foi uma maneira muito gostosa de aprender. O cacto eu também aprendi com ela. Então, se você quer realmente aprender aquarela, você vai atrás por curiosidade, faz várias vezes, quanto for necessário, pra você aprender e entender como funciona. Uma paisagenzinha com uma árvore outonal. Outras florzinhas que fizeram parte do calendário também. Boa parte das flores e árvores e tal apareceu no calendário. E não, como já me perguntaram, eu não disponibilizo pra impressão gratuita em PDF nem nada. Eu trabalho, eu vivo da minha arte. Então, vamos valorizar o trabalho dos artistas ao nosso redor. Se você não pode comprar no momento, simplesmente entra na página desse artista, caça qualquer trabalho ou produto em questão e compartilhe nas redes sociais, que isso ajuda muito. Faz tempo que eu não estudava a boca. Eu ando bem ferrujada com o rosto humano. E aí eu usei nanquim pra ver como reagia no papel. Eu até gostei, mas não tanto. Aí, os cactuzinhos que eu fiz. O journal de cacto, estampadinho, com as minhas aquarelas, estão aqui. A raposa, que foi a primeira que eu fiz. Olhando de longe até que ela ficou legal, né? Mas eu não gostei muito. Porque eu achei que ela ficou meio agressiva. E eu queria fazer uma raposa mais fofinha. Mas é o que temos, né? E essa flor mais abstrata, eu achei legal a parte das folhas. Só um pedaço das flores, da flor, né? Que ficou meio... Mas flor abstrata a gente não aprende de um dia pra outro. É anos estudando. Aí eu tava com uma ideia em mente. Eu queria fazer textura. E sim, sou eu. É um autorretrato. E eu queria voltar a estudar luz e sombra. Que geralmente eu trabalho com essas cores pra fazer luz e sombra. Eu queria ver como elas reagiam no papel. O que eu achei meio ruim. Porque eu gosto de manchar bem o rosto. E esse papel não foi tão bom assim. Mas, pra outras coisas, ele funciona bem. Eu adoro fazer textura. Do outro lado, esses elementos aleatórios são parte de um projeto que eu ainda estou fazendo pelo Instagram que chama 100 Days Project. Ou seja, 100 dias de projeto. Então, eu estipulei que dentro de 100 dias, sejam seguidos ou não, eu vou aquarelar várias coisas. E a cada 100 dias tem um elemento que eu tenho que aquarelar. Então, final de dezembro, eu tava com muitas encomendas. Eu não consegui fazer dias seguidos. Então, eu ainda tô fazendo. E aí, se você gosta de seguir projetos assim, eu tô usando a hashtag 100 Days Project. né, que é 100 dias de projeto. E lá no meu Instagram, e se você quiser acompanhar, é só me seguir no Instagram. E o último que eu fiz foi esse gato que ficou meio emburrado, meio bravo. Mas, fazer o que, né? Esses tudo servem pra isso. E esse outro lado. Que era pra ser um gato manchado, mas ficou bem estranho. Fazer o que, né? Fazer o que? Esses tudo não dão certo sempre. Eu tava bem enferrujada nesse dia. Acontece com todo artista que você segue no mundo. Inclusive eu. Mas o que eu amo demais fazer, são essas folhas. Adoro. É muito relaxante, sério. Um dia eu ensino pra vocês. Você faz com o movimento e a pressão do pincel. Enfim. Esses foram todas as ilustrações, os estudos em aquarela que eu fiz durante 2017. Não foram tantas, mas foi um ano produtivo na aquarela. Tanto por inspiração, quanto por superação e etc. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Deixa o seu comentário, o que você acha. Curte o vídeo também, porque isso ajuda pra saber que tipo de assunto que vocês gostam. Me segue nas redes sociais, que eu ando postando muito processo criativo lá. E é isso. Tchau.